Vamos ver, vamos ver qual é. É, eu acho que é isso mesmo. É daqueles roguelite, survivor, né? Que vai vindo as hordas, né? Você tem que ficar upando e tal. Aqui, tarefas, missões, tem um mapa só. Tem um personagem só, roupas, não tá liberado. Início, vamos ver, né? Vamos ver qual é. É, ó, é isso mesmo. Ó o Maguinho correndo abraçado no livro, cara. Tá. Vimos nível, pô, é isso mesmo, cara. Vai ser joguinho insuficiente. Eu gosto muito desse estilo de jogo, né? Algumas coisas não estão em português, ó. Aumentar a chance de esquiva, diminuir o tempo de recarga. Vamos ver se é esquiva aqui, mano. É bonitinho o gráfico, né? O mouse fazer alguma coisa? Eu controlo no mouse? Não. É, o início é sempre de boa, né? Aumenta o dano mágico, diminui o tempo de recarga e aumenta o seu dano básico. É, eu tô de dano básico isso aqui, né? Não, eu tô. Não sei se é dano mágico, não, é básico isso aqui, ataque básico. Ele não tá jogando nenhuma magia. Olha só os barulhinhos, cara. Astral Warbs. Aumenta a sua chance de crítica, aumenta... Não, esse aqui eu quero. Vai rápido. Opa, o que é aquilo ali? Life? Acho que é Life. É, os bichinhos tão morrendo com um hit, né? Mas agora vai começar a vir bicho diferente já. Cara, os barulhinhos gostosinhos, hein? Olha o meu amigo, quando eu virou um minhoquinho. Ah, uma espada mágica de curto alcance. Um conjunto de adagas. Deixa um rastro que danifica tudo que estiver. Hum, cara, vou de espada, né? Ai, caramba. Massa. Oh, bonitinho, bem feitinho essa habilidade, mano. Gostei. Tem que ver se não vai dar ruim quando tu começa a ter muito inimigo, cara. A maioria dos indies que eu testei nesse estilo quando começa a vir muito inimigo não tá bem otimizado. Recuperar o fume. Ah, cara, ele tem objetivos. Tem objetivo pra você ir fazendo. Legal. Aumento fintiço, diminuir o tempo de recarga. Ó, recuperar o fungo. Tem tempo. Tem tempo. eu tô aguentando e Chris para o condão e aumenta o tamanho de feitiço a aumentar se eu conseguir recuperar tudo mano Será que dá tempo? É bom que te motiva a ficar andando de mapa, né? Explorar o mapa. Preciso de mais gogumelos. Puts, eu tô morrendo, velho. Eu morri já no comecinho do jogo. É triste, né? Puts, eu tô meio dando. Vai ter um minuto. Nossa, se eu tomar mais um hit já era, né? Ai, tô quase completando. Completei. Ah, daí ganhei outras coisas também, ó. Aponto para o inimigo com mais vida. As espadas giram mais lentamente, mais aumenta o dano. Cara, vamos usar essa espada aqui, né? Tá mais lento, mas vai matar, pelo menos. Tem que tentar ganhar life. Um hit que eu tomar aqui já era. É bonitinho, não é? A animação dele caminhando, as habilidades. Tá bem feitinho pra caramba. Aumenta o dano mágico, aumenta a sua armadura. Armadura, mano. Preciso. Normalmente, nesses jogos, eu sempre faço build relacionado à velocidade. E... E a habilidade que fica em volta, né? Que ajuda muito. Ou que empurra, né? Os inimigos. E chega um momento que você consegue ficar parado. E os bichos não te acertam. O mapa não é tão extenso assim, né? Vai explodir. Vai explodir. Não porque ele tem uma distância boa de... Puxar o XP. Inclusive, eu já testei vários jogos desse tipo, tá? Tá tudo no canal aí, pra quem quiser conferir. Tem vários nesse estilo, mano. E eu sempre vou trazer mais quando... Sempre quando eu puder. Aumenta a saúde. Salute. Preciso. É um estilo que eu gosto de jogar, mano. Principalmente quando você... Tá meio que... Enzoado, né? Entre aspas. Você quer só jogar um joguinho de boa assim, ó. Cara, vai só jogar esses jogos assim. Maneiro. Complete o sacrifício. Ups. Ups. Esse maguinho aqui tá... Complicado, hein? Ups. Ai, caramba. Pô, tem que ter um de pra andar mais rápido. Aumenta o dano, aumenta a sua sorte, aumenta o dano mágico. Aumentar o dano aí. Tentando juntar eles, ele pra eu dar a volta, mas... Quando ele explode... Ah, quando ele explode, ele leva os outros juntos. É. Leva os outros e eu junto, né? Mas eu volto? Ah, cara. Será que tem, tipo, uma... Uma vida extra? Ué. Será que tem uma vida só? Eu não vi isso. Eu achei que eu morria e já era. Ainda pegou, mano. O maguinho tá muito devagar. Pô, eu tenho que matar bicho aqui dentro. Tá difícil, tá? Muita ganchice pegando essa velocidade básica aqui. Movimento. Ah, esse aqui ele chupa todos. Aumenta o tamanho do feitiço, aumento o dano crítico, aumenta o tamanho do seu feitiço. Ok. Cara, os monstros são muito legais, velho. Cada um tem sua animaçãozinha de... De caminhada, de ataque. Tá bem bonitinho. Ah, esquiva, eu não tomo dano. Veio ali que apareceu zero de dano. É, tá bem otimizadinho, cara. Eu joguei um... Tá até no canal aí, não vou lembrar o nome agora. Ah, In The Woods, lembrei. Cara, quando eu tinha muito inimigo assim, o FPS, ó. Sumia do meu computador. Não tava muito bem otimizado, não. Aqui tá bem de boa, por enquanto. Pelo menos esse mapa aqui. Aumenta a sua chance de crítico, aumenta a sua distância de coleta. Crítico. Nossa, vi muito. Os inimigos se antecipa bem o... No movimento ali, pra te trancar. Localize o portal aberto e neutralize. Ali em cima vai mostrando, né, os passos. Os passos não, né. Se fosse o objetivo mesmo, no final vai vir um boss lá, ó. Com certeza que é isso. Ficar aqui. É muito difícil, velho. Tranquilo. Aqui eu fui. Difícil fazer os objetivos, hein. Eu tô sem upgrade nenhum, também. Começo embaçado. Nossa, e o negócio vai voltando, cara. É. Não vou conseguir completar isso aqui, nem a pau. Tô muito fraco. Aumenta o tamanho do seu fintiço, aumenta a velocidade. Não. Preciso. Velocidade tanto de ataque quanto de movimento, ajuda muito. É, o objetivo ali vai falhar, mas não vou conseguir, não. Tem 30 segundos pra fazer isso. Tem como. Não me engano. É se eu estivesse matando os bichos muito rápido. O objetivo falho! O Maguinho correndo abraçado no livro! Corri Berg! Um novo feitiço lança, um grande árbitro explosivo, um bumerangue em forma de lua, grandes ondas de energia e deterano, qualquer coisa dentro delas. Vamos ver. Ah, uma área de dano. Só que é aleatório, né, o local. Só pegou. Vai deixar lento também os bichos? Não estou muito satisfeito com essa build aqui não, mas vamos ver, né. Não sei se eu sobrevivo. É, tinha como não, né. Tinha como não. Agora vai desbloqueando as paradas, né. Desbloqueando o nível de afirmamento e o nível de pregrade. Agora disponível em seus encantamentos. Tá. Cara, mas já é a minha primeira impressão. Foi boa, tá. Curtiu o estilo. Mais uma, mais uma. Vamos ver se vai aparecer. Cara, o bom é quando aparece já no comecinho as coisas boas. Outra vez eu joguei e já veio bagulho raro no começo, né. Aí já fica muito gods. Mendes, manda todos os seus beats. Aumenta o ganho XP e critical down aqui. Vamos só mais essa, depois vamos para o próximo choguinho. Eu queria ver o raio, como é que é, cara. Pô, mas o jogo tá muito bem feitinho, cara. Gostei. Gostei das magias, do jeito que é, as animações, os bichinhos. Tá bem legal. Tá bem mais legal com aquele inútil. Boa, Mendes, é isso que eu quero, cara. Preciso receber da Twitch. Aumenta o seu dano. Velocidade, velocidade. Velocidade de movimento. Pô, segunda-feira acho que eu começo o quantum break, tá. Só para avisar aí. Nunca joguei na vida, nunca vi nada, mas sempre quis jogar. Não sei se vocês já jogaram aí, né. Tem quantos ainda, Mendes? Porque tu fica mandando de um em um. Deve ter uma porrada, né. Abre a mão aí, pô. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa aqui é roubada. Essa magia aqui. Se eu pegar esse aqui e combar com aquele do círculo lá, fica bom pra caramba. Outra vez ela veio no comecinho. Pô, já ajudou muito. Essa magia aqui é roubadinha. O gráfico lembra um pouquinho do LoL, não lembra? Eu tô falando merda. Vamos pro objetivo. Se eu fizer o objetivo já dá bom. pouquinho mais delas de andra. Um caranguejo fresco. Maraia! Calma aí. Elenco e rajadas? Ah tá, ele joga as coisas de rajada. Tô falando que essa magia é boa, mano. Depende se for comprar tudo. Se for comprar tudo, tem muito. Aumenta o alcance. É que o lance aqui, pelo que eu entendi, é você focar em uma magia só até aumentar o nível dela pra habilitar uma passiva, né? E ela vira de fogo, vira outras coisas. Pelo que eu entendi. Eu trocando muito de magia, daí tu não consegue focar em uma. Ah, cara, eu não vi a distância. Pô, mas tem hora que eu acho que esse círculo aí tá roubado, mano. Claro que eu não tô dentro do círculo e pega em mim. O negócio é correr, né? Deixa eu ver se eu consigo correr, eles não me pegam. Nossa, eu achei que ia pegar em mim de novo. Estamos safe, por enquanto estamos safe. Desculpa, eu fui falar isso. Não posso falar, cara, que você dorme. É que esses bichinhos ficam cuspindo as bolinhas, mano. Tem hora que você tá olhando tanta coisa que você não vê as bolinhas. Tem hora que você tá olhando tanta coisa que você não vê as bolinhas. Tem hora que você não vê as bolinhas. Tenta do dano dessas pedrinhas aqui, mano. Caramba, eu não vi a cobra, mano. Se não monta a build certa, vai chegar o momento que você só fica parado, mano. Quando rola isso é porque aí tu acertou na build. Esse objetivo aqui é difícil, cara. Morre. Ué, eu tomei dano aonde? Ah, eu nem vi, cara. Pô, não vi onde tomei dano, cara. Nossa, eu to quase completando. Ai, consegui ainda. Aí, ó. Info de relâmpago. Vamos ver como é que é. Será que os raios atravessam todos? Atravessa. Pô, daí é God. Meu Deus, agora eu vou morrer. Cara, os efeitos são muito bonitos, mano. Boomerang em forma de lua. Ah, vamos ver se Boomerang foi um que eu não testei ainda. Tá muito bem feitinho, cara. Não tá bonitinho os efeitos, cara? Muito legal, mano. Pô, eu tenho que pegar um de recuperar life, mano. Agora não tem mais vida extra, né? Não sei se o life vai recuperando. Não vai. Não vai porque tem habilidade pra isso, né? Mas eu acho que eu deixei algum pote de life, mano. Pra trás. Cara, eu vou aumentar no talo esse aqui. Pra ver. Eu acho que é esse aqui que tá me salvando, né? Eu acho que é esse aqui que tá me salvando. Cara, porque... Cara, eu não sei onde eu tô mudando. Tem hora que parece que... Não sei, acho que eu fico cego. Jogarei mais esse aqui, tá? Talvez a gente volte em outro momento. Aí vai ter mais boneco liberado. Não. É isso. Esse foi o spell, como é que é? Spell Brigade. É isso, né? The Spell Brigade. Cara, massa. Gostei, gostei. Eu gosto desse estilo de jogo, né? Como eu falei pra vocês. Deixa eu ver o próximo. Vamos para o próximo.